Vou pôr no site, a gente confirmando que o... Esse viado não atende, isso é o problema... Ah, você vai pôr no site, foi mal Este... Nós estamos tentando entrar em contato com o Yuri Vou mandar mensagem de texto pra ele Atende a esta porra Ele é vascaíno? Ele é vascaíno Então ele está chorando, então ele está chorando Essa hora... Essa hora ele deve estar chorando Vamos mandar uma mensagem pra... Vascaíno É 82010101, né?